Hoje eu estou aqui pra falar sobre treta? Talvez. Hoje eu vim até aqui pra falar sobre o julgamento do século? Sim, mas o que isso tem a ver com o canal? Difamação, violência doméstica e estupro. Ele, o Capitão Jack, ou Eduard Mons de Tesoura, e ator de tantos outros papéis de sucesso, Johnny Depp é um dos maiores astros do mundo, indicado a mais de 250 prêmios pelo seu trabalho, que rendeu a ele até o Globo de Ouro em janeiro de 2008. Conhecido por ser ator, diretor, músico e produtor, Depp se envolveu em um escândalo hollywoodiano dos grandes. Em 2009, ele conheceu a maravilhosa Amber Heard, quando eles gravaram o diário de um jornalista bêbado. Ela, super talentosa, atriz de vários filmes de bilheteria, também interpretou a Princesa Mera na Liga da Justiça, e seu último sucesso foi a participação em Aquaman. Eles começaram o relacionamento em 2012, e em 2015 eles se casaram em uma ilha particular do Johnny, nas Bahamas. É, o trabalho dele rendeu muito dinheirinho, mas o que isso adiantou? Se o relacionamento dele foi muito conturbado e extremamente tóxico. Depois de um ano de união, em 23 de maio de 2016, a Amber entrou com um pedido de divórcio e pediu uma ordem de restrição contra o ator. Ela alegava que tinha sido agredida psicologicamente e fisicamente no dia 21 de maio, dois dias antes do pedido de divórcio. E depois de muitas tretas, em 2017, o casal fez um acordo onde o ator pagou 7 milhões de dólares para a Amber e juntam a assinar um termo de não difamação. Esse documento abafava supostas alegações de agressões e traições, colocando um ponto final no relacionamento e eventuais burburinhos que pudessem surgir. E vocês acham que a trama da vida real acabou por aí? Meu amor, ela acabou de começar. Em abril de 2018, o Tissum, um jornal do Reino Unido, publicou uma matéria onde falava que o Johnny era um espancador de mulheres, questionando a franquia de filme JK Rowling da renovação do contrato do Johnny, já que eles eram contra a violência doméstica. O ator processou o tabloide por difamação, alegando que a publicação havia prejudicado muito a sua carreira e que, inclusive, ele havia perdido seus papéis para Animais Fantásticos 3 e Piratas do Caribe 6. Ele acabou perdendo essa ação judicial e, se não bastasse isso, em dezembro de 2018, a Amber publicou um artigo em um jornal dos Estados Unidos relatando os supostos abusos domésticos que ela tinha sofrido. Ela não citou o expressamento em nome do Johnny, mas, como as notícias ainda corriam quentes vindas do continente europeu e ainda em abril de 2022, ele processou ela por difamação e pediu o valor de 50 milhões de dólares de indenização. E, em contrapartida, ela o processou por 100 milhões de dólares. E é agora que a podridão de um relacionamento abusivo e extremamente tóxico é jogado no ventilador. É, sobrou para muita gente aí. No julgamento, tiveram diversos vídeos e áudios dos dois, mostrando a verdadeira face de cada um. Uma das imagens mais marcantes foi quando a defesa da Amber apresentou um vídeo em que o Johnny chutava a cozinha. Segundo ela, ele se tornava uma pessoa muito violenta quando abusava do uso de álcool e drogas. E ela também apresentou fotos do Johnny desmaiado pelo uso de entorpecentes. E um dos momentos mais marcantes e tristes foi quando ela contou que ele tinha feito ela de refém por três dias e havia abusado sexualmente dela com uma garrafa de vidro. E ela também contou que o ator tinha jogado um telefone no rosto dela e essa agressão teria causado hematomas nela e isso teria sido o estupim do pedido de divórcio. Lembra que o Johnny teve que sair da Austrália para os Estados Unidos quando ele gravava Piratas do Caribe para fazer uma cirurgia no dedo? Pois é. A Amber alega que em uma noite ela foi agredida por ele e que ela havia perdido a consciência durante as agressões. E ela não sabia ao certo como ele havia cortado um pedaço do dedo fora, mas que havia sido durante uma briga deles e que inclusive, escute essa, ele escrevia nas paredes com o próprio sangue coisas sem nexo falando do passado, de mentiras e de grandes decepções. E também andou aparecendo uma mensagem que ele mandou para um amigo dizendo que queria afogar a Amber e colocar fogo no corpo dela. Na versão do Johnny, ele negou todas as acusações, exceto essa da mensagem, onde ele dizia que realmente havia dito isso, mas que ele jamais faria isso. E dizia também que a Amber havia jogado uma garrafa de vodka nele e isso teria cortado um pedaço do dedo dele fora. Ele também apresentou provas contra ela e um dos áudios mais marcantes foi quando ela disse que não poderia prometer que ela seria perfeita ou que ela não seria mais agressiva e que às vezes ela perdia o controle e ela ficava muito brava. Ela admitiu que já havia agredido ele fisicamente, mas justificou as suas atitudes dizendo que quando isso tinha acontecido era porque ela queria defender a sua irmã do Johnny. A defesa do Johnny trouxe um especialista em metadados para analisar a imagem que a Amber alegava que tinha sofrido a agressão do telefone, lembram? E o expert disse que a Amber havia alterado a saturação da foto e isso fazia com que a suposta lesão parecesse ser muito mais forte do que realmente era. E a defesa do Johnny também trouxe que a Amber já havia sido presa em um aeroporto por agressão à sua ex-namorada, a Tasia, uma fotógrafa e artista plástica quando elas tinham um relacionamento em 2009. E outro fato muito curioso que chamou a atenção do mundo todo foi que a defesa do Johnny trouxe até o tribunal imagens onde a Amber havia defecado na cama do casal do lado onde o Johnny dormia. Ela se defendia dizendo que eram as fezes dos cachorros do casal, mas uma funcionária disse que com certeza eram fezes humanas. E entre vários depoimentos de testemunhas dos dois lados, umas dizendo que o Johnny e a Amber eram pessoas muito doces, gentis e que jamais tiveram crises de ciúmes ou explosões de furas durante outros relacionamentos, outras testemunhas diziam bem o contrário. Lembra daqueles 7 milhões de dólares que o Johnny pagou para a Amber no acordo do divórcio deles? Pois é, ela disse que havia doado esse valor para um hospital infantil e ela foi desmentida pela diretora do hospital dizendo que eles não ganharam nada da Amber. A sua defesa disse que ela ainda não realizou a doação que foi prometida ainda em 2016 por questões financeiras. Tiveram muitas versões para os dois lados e a lavação de roupa suja levou seis semanas e um júri tinha que decidir sobre as alegações de agressões, difamações e abusos entre o casal. E esse julgamento foi transmitindo ao vivo e as pessoas, elas iam até o tribunal para idolatrar os seus ídolos nessas seis semanas. Mas não pensem que a população e a internet estavam divididas, viu? A grande massa esmagadora estava do lado do Johnny torcendo para que ele saísse vitorioso. E no dia 1º de junho de 2022, por votação unânime, o capitão Jack ganhou as acusações de difamação contra sua ex-esposa, a Amber Heard. Ele não ganhou os 50 milhões que pediu. O júri decidiu que ele ganharia apenas 15 milhões. Mas a juíza decidiu que seriam só 10 milhões de dólares. E em contrapartida, o Eduard Mons de Tesoura foi condenado a pagar 2 milhões de dólares a sua ex-amada por danos morais. Aqui no Brasil, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, as ações indenizatórias de danos morais não são julgadas pelo tribunal do júri. Elas são julgadas em uma vara cível por um juiz de direito. E para que o dano moral aconteça, não basta apenas um mero aborrecimento do cotidiano, mas sim uma situação que, de fato, ofenda a pessoa. E especialistas dizem que a derrota da Amber no tribunal foi um marco negativo para as mulheres e que agora as vítimas de abuso vão repensar muito mais vezes antes de enfrentarem homens poderosos. Esse é o quadro do canal Mais Que 60 Segundos, onde eu trago mais informações que uns shorts e bem menos detalhes que um vídeo longo. Eu sou a Alie do canal Inafiançável. Curta esse vídeo e se inscreva no meu canal.